Há cinco meses, Keyla adquiriu uma casa no bairro Bom Jesus, em Clevelândia, e agora está em trâmite para regularizar o imóvel. Vai ser muito bom para nós, os moradores do bairro, a regularização, que está em processo agora, para a gente poder mais para frente fazer financiamentos, para a gente poder organizar nossa casa, poder reformas. Então, para nós moradores é muito bom essa parte da regularização da documentação. Sem contar que a valorização do imóvel vai ser mais valorizado, o bairro também em si vai ser bem melhor para nós. Para nós é um sonho realizado, uma conquista para nós. Segundo o diretor do departamento de habitação, entre 40 e 60% das propriedades em Clevelândia ainda aguardam regularização. Mais de 150 famílias já concluíram o processo, com previsão de atendimento a 500 famílias neste ano. Existe aí um alto índice de irregularidade no nosso município e muitos moradores acabam não tendo acesso a infraestrutura, seja a rede de esgoto, até mesmo uma ampliação da rede elétrica, aplicação de pavimento, pavimentação asfáltica ou pedras poliédricas. O líder do departamento de habitação esclarece o papel da prefeitura na regularização fundiária. O município é um órgão fiscalizador, a gente acompanha a empresa, a prestadora de serviço, desde o primeiro atendimento em reunião e em todas as outras fases até a documentação chegar aqui dentro da prefeitura e finalizando a gente encaminha para cartório para daí posteriormente ser entregue aos munícipes. Quem mora em Clevelândia e tem interesse em regularizar suas propriedades, é necessário comparecer ao departamento de habitação na prefeitura e apresentar a documentação exigida. Primeiro os documentos básicos deles, RG, CPF, se for casado trazer certidões de casamento, se for viúva as averbações desse fato e o que eles têm de documentos lá do terreno, porque muito embora esses moradores estão em uma situação irregular há mais de 20, 30 anos, por conta de documentação. Aí tem casos que essa documentação pode ser uma procuração que eles tenham lá, pode ser um contratinho de compra e venda ou até mesmo uma escritura pública entre as partes. A gente convida que eles tragam os documentos que eles têm em posse. Nós vamos analisar esses documentos e orientá-los se eles precisarem de algo a mais. Nós vamos analisar esses documentos que eles têm em posse.